Em março, a Prefeitura de Divinópolis conseguiu na Justiça que a taxa de esgoto fosse cobrada de acordo com o serviço prestado, ou seja, só iria pagar pelo tratamento de esgoto quem realmente tivesse o esgoto tratado, porque nós sabemos que boa parte da cidade ainda não tem. Só que isso nunca foi colocado em prática pela Copasa, porque a empresa recorreu da decisão judicial e a Justiça entendeu que a Prefeitura de Divinópolis entrou com o processo na comarca errada. Tem algumas coisas que não dá para entender, uma coisa tão básica para quem é do meio jurídico que eles ainda cometem esse tipo de erro. A anulação do contrato com a Copasa, também anunciada pela Prefeitura de Divinópolis, também nunca levou a nenhuma consequência prática. E a gente preparou uma reportagem, pelo menos para tentar entender, espero que você de casa que paga hoje pela taxa de esgoto também consiga entender. Deixa aí. A briga judicial entre Prefeitura de Divinópolis e Copasa parece estar longe de acabar. Em março deste ano, a Justiça foi favorável à Prefeitura e determinou que a Copasa cobrasse dos moradores apenas o serviço realmente prestado ao município, ou seja, somente pela coleta do esgoto ou coleta e tratamento onde houver. Mas a decisão não durou muito porque a companhia de saneamento recorreu e a liminar foi derrubada. A Copasa, considerando que é uma resolução da Arçai, que é uma definição e uma diretriz da agência reguladora, entrou com uma ação contestando essa decisão que o município havia obtido. E essa eliminada do município foi derrubada pela Copasa. Então, hoje, continua e a prestação está da forma que foi orientada pela Arçai. A tarifa de esgoto é relativa a 76% do valor cobrado da tarifa de água. Após a derrubada da liminar, o processo que trata sobre a cobrança da tarifa da coleta e tratamento de esgoto terá que ser remetido para a comarca de Divinópolis. O Tribunal de Justiça entendeu que o juízo competente era o da comarca de Divinópolis. Nisso, a juíza da Quarta Vara acatou essa decisão e reconheceu, declinando a competência. E agora o processo aguarda a remessa, a vinda dele para Divinópolis, para que o juízo de Divinópolis passe a tramitar e conhecer do processo e decidir sobre ele. Enquanto a situação não se resolve, cerca de 95% dos moradores de Divinópolis continuam pagando pela coleta e também pelo tratamento de esgoto, que ainda não é feito pela Copasa. A cobrança é feita de forma regionalizada e ela é praticada da mesma forma em todo o estado de Minas. A tarifa não tem alterações até o momento. Nós dependemos dessa ratificação da liminar ou uma decisão diferente do juízo de Divinópolis. Nós esperamos que ele tenha o mesmo entendimento que teve a juíza de Belo Horizonte, mas é o livre convencimento do juízo aqui ao analisar o caso. Outra mudança judicial é com relação ao processo movido pela Copasa contra a Prefeitura. A companhia quer invalidar o processo onde o executivo pediu a anulação do contrato existente entre a empresa e o município. A Copasa afirma que o processo e o contrato são válidos e isso que nós estamos buscando a justiça confirmar é essa validade do contrato. Este processo também estava em trâmite em Belo Horizonte e já foi remetido para Divinópolis. Nessa ação também houve declínio de competência, só que não foi através de recurso, foi o próprio juiz da segunda vara de fazenda pública em Belo Horizonte que declinou a competência para a comarca de Divinópolis. Este processo, talvez até por não ter sido em razão de recurso, isso já se encontra em Divinópolis. Segundo o procurador do município, estas mudanças atrasam e prejudicam o andamento dos processos. A gente perde tempo. É comum, isso aí é em razão de entendimentos. Nós temos uma cláusula no contrato com a Copasa, o contrato de programa, que estabelece o foro de Belo Horizonte como o competente, mas por entendimentos e fundamentos que tanto o Tribunal de Justiça num processo, quanto o juiz da segunda vara num outro processo utilizaram, declinaram a competência. Então, ou seja, são decisões fundamentadas com base legal e questão de entendimento. Base legal, fundamentada, mas não quer dizer que é moral também, principalmente a cobrança. E quem sempre paga a conta, nós consumidores, você que está acompanhando agora. E eu não entendo por que que algumas coisas, quando é contra você, cidadão, ou quando vai de alguma forma trazer um ônus para você, cidadão, as coisas são bem rápidas. Quando é em relação a serviço público, empresa pública, aí a coisa é bem mais demorada, gera uma burocracia danada. E outro detalhe, mudaram a regra do jogo, o que eles fizeram em relação à cobrança do tratamento de esgoto, é mais ou menos o mesmo que trocar o pneu do carro andando. Porque antes tinha uma regra para cobrança da taxa de esgoto, onde era tratado, onde não era, você pagava 50% e depois, a partir do momento que tivesse o serviço completo, aumentava esse percentual, como uma parte da cidade, inclusive. E aí, de repente, mudaram para todo mundo pagar 76% sem ter o esgoto tratado. Dá para entender? Não. Não entra na minha cabeça, creio eu que não entra na cabeça de ninguém, você pagar 76% relativo ao valor da sua taxa de água, porque é proporcional, sem ter um litro de esgoto tratado, apenas pela captação do esgoto, que é nada mais, nada menos do que o esgoto sair da sua casa e ser jogado na rede. E, por enquanto, essa rede sendo jogada em rios e córregos sem tratamento nenhum. E, para isso, você paga 76% relativo ao valor daquilo que você paga de água. É no Brasil que acontece. Primeiro que não tem esgoto tratado e você ainda paga pelo não tratamento. E aí E aí E aí